Olá, eu sou Rodrigo Mello Franco de Andrade e fui o primeiro presidente do IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Em plena semana do Patrimônio Cultural, este ano, o IPHAN está destacando sua participação no processo de licenciamento ambiental no país. Hoje, nossa conversa com os atores envolvidos nesse procedimento tem como tema o nosso patrimônio arqueológico, o patrimônio ferroviário e o patrimônio tumbado, que muitas vezes são diretamente impactados pelos empreendimentos realizados sem os devidos cuidados. Vocês sabiam que os estudos preventivos exigidos pelo IPHAN, por vezes, ajudam a contar uma relevante história sobre as raízes e ocupação do Brasil que o Brasil desconhece? Quando você pega um licenciamento ambiental, com uma linha que Xingu Rio, que cruza 2.200 quilômetros, todos os biomas do Brasil, vai ter um conhecimento que ali, naquele lugar, nenhuma pessoa da academia por si só iria lá, até porque tem uma dificuldade de acesso, tem uma dificuldade de financiamento, de recurso. As questões do patrimônio material tombado e patrimônio material em geral e do patrimônio imaterial são tratadas sistematicamente, ganharam um espaço específico para elas. Eu imagino que este processo fez com que muito material arqueológico fosse resgatado. Teve um caso de uma linha de transmissão que quer passar dentro da terra indígena e teve todo o levantamento arqueológico porque é dentro da terra indígena. E lá acharam vestígios arqueológicos de ocupação de antigas aldeias e conseguiram levar para fazer a datação e datavam mais de 2.000 anos de ocupação humana naquela terra indígena. A etnia ficou tão orgulhosa, tão feliz da vida, para mostrar que está vendo? Essa terra é nossa mesmo. Então acaba sendo um instrumento para os povos indígenas de empoderamento deles, de que ninguém está fazendo favor a eles quando a gente reconhece e protege as terras indígenas. Aquilo ali é uma terra deles de fato. E isso é muito interessante, porque até os arqueólogos da equipe falaram que nunca a gente tinha visto uma reação tão alegre em relação aos dados que a gente produziu. O Ministério de Minas e Energia, como um governo, entende que é um papel importante esse que o IFAM se posiciona sobre os nossos processos, porque nós também temos um interesse em deliberar e contribuir com o acervo do patrimônio cultural nacional. Então isso deixa a gente, lógico, um pouco mais confortável do que outros setores para falar sobre o assunto, porque sentimos que os nossos projetos de empreendimentos, eles de fato contribuem com esse levantamento de dados e que é patrimônio para a sociedade brasileira. Então é dessa forma que a gente vê o IFAM como um indutor dessa busca de informações. são su todas as questões. né? né?